O segredo da vitória Qual é a nossa maior necessidade espiritual? Se fizermos uma análise sincera e honesta de nossa vida, é possível que chegamos à conclusão de que o que mais necessitamos é a vitória sobre o pecado. Quantas vezes, apesar do amor que sentimos por Cristo e da vontade de segui-lo, não nos deparamos perplexos com a situação de fracasso e derrota na luta contra o pecado? Qual a razão que leva tantos cristãos piedosos a tropeçarem em pecados habituais como a impaciência, a ira, a intolerância, a arrogância e a maledicência? Acreditamos que Jesus veio para salvar o povo de seus pecados. No entanto, nos sentimos muitas vezes como se não fizéssemos parte desta salvação. Algumas pessoas chegam mesmo à conclusão que a prática do pecado seja algo inevitável e que o Senhor, por entender as nossas fraquezas, não espera que vivamos à altura de normas tão elevadas como a sua sagrada lei. Entretanto, as sagradas escrituras não endossam essas ideias. Antes, nos asseguram que a vitória sobre o pecado nos é prometida, aqui e agora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É importante aprendermos que, ser de Cristo não é apenas crer nele como nosso salvador pessoal, mas é, sobretudo, permanecer nele. Somente em Cristo encontraremos forças para cumprir nossos deveres como cristão. Somente estando ligados a Ele, através do estudo da Bíblia e da oração, podemos receber o poder para resistir à tentação, forças para suportar as aflições e paciência para sem queixumes e lamentações. Viver uma vida triunfante sobre o pecado e sobre suas múltiplas consequências. Somente é possível para aqueles que cultivam um companheirismo diário com Jesus. Sem esta ligação, estaremos à mercê do inimigo e acabaremos vencidas, fazendo sua vontade e não a de Cristo. Amém.